O Majin Buu foi a maior ameaça de todo o Dragon Ball Z. O cara foi tão casca-grossa que precisou, tipo, que todo o planeta se juntasse pra derrotar ele com aquela Jinkidama gigante do Goku. Mas teve um guerreiro que não teve a chance de lutar contra o Majin Buu, mesmo ele tendo presente lá o tempo inteiro. Ele tava lá. E esse guerreiro é o Kibitochin. Será que ele seria capaz de derrotar o Majin Buu? A gente vai ver isso a cor. Ei Nerd Trans, Peter aqui. Galera, Kibitochin anota esse nome, hein? Kibitochin, rapaz. Sabe quem foi? Esse foi o nome que foi dado a fusão pro taro do Kaioshin com o Kibito. E se tem uma coisa que o Dragon Ball já mostrou mais de uma vez é o quanto a fusão, porra, é poderoso pra caramba. Rapaz, é muito poderoso a fusão. Fundiu, poderosou. Independente de quais sejam os personagens, vai ficar poderoso se se fundir. Por mais que você se funda a mim, que eu sou realmente muito forte, imagina você se fundir a mim, vai ficar forte também. A gente se identifica. Até mesmo as fusões mais simples, como as dos Namekianos. Guerreiros geral, guerreiros realmente poderosos. Isso fica claro quando a gente vê lá que a fusão do Piccolo com o Kami-sama fez com que o Piccolo ficasse tão forte quanto o Super Saiyajin. E olha que o Kami-sama era considerado, inclusive, um personagem muito fraco. Abaixo até do nível do Yantia. Mas quando o próprio Kibitoshin se ofereceu pra ir lutar contra o Majin Buu, o que aconteceu? Ele foi barrado pelo Dai Kaioshin. Ah, rapaz, miserável. Então eles deram os brincos pro Goku se fundir com o Gohan e pra eles derrotarem o Majin Buu. E é aqui que eu vou entrar em cena com vocês, ok? Será que o Kibitoshin teria derrotado o Majin Buu? A gente vai ver isso agora. Será, por exemplo, que esse vídeo fica sem seu like? Não fica. Não fica. Eu vou te falar, o seu dedo tem que se fundir com o like. Essa é a fusão, putara, que o canal Inés tem que ter com você sempre. Essa é a fusão que ajuda a gente a manter o hype lá em cima. E galera, vamos falar a verdade. Que hype que o Inés tem com o Dragon Ball por tua causa? É você o culpado, rapaz. Pô, obrigado de coração. Lógico, mora aqui. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem que fazer pra saber se o Kibitoshin daria conta do Majin Buu, qual a pergunta é? É, qual o nível do Kaioshin? Tanto o Kaioshin quanto o Kibitoh estavam claramente abaixo do nível de um Super Saiyajin nível 1. Perfeitamente dominado, ok? Ou seja, eles eram mais fracos do que o Goku, Vegeta, Gohan e o próprio Daburá. Qualquer um desses que eu falei agora teria derrotado o Kaioshin facilmente caso eles juntassem lá. Só que o próprio Piccolo reconheceu o Kaioshin se referindo a ele como o deus de todo o universo. E assim, o próprio Kaioshin, enquanto conversava lá com o Vegeta, falou que os Kaioshins são tão poderosos que podem eliminar o Frieza com um único golpe. Vai vendo, rapaz. Olha isso. Na verdade, existiam cinco senhores Kaiôs supremos. Cada um deles era tão poderoso que podia destruir Frieza com um único golpe. Então assim, por pura escala de poder, a gente pode concluir que o Kaioshin e o Kibitosh são mais fortes do que o Frieza. lá na Saga Namek. E mais fraco, inclusive, do que o Super Saiyan da Saga e do Majin Buu. Agora a gente precisa de outra coisa. A gente precisa analisar qual será o acréscimo de poder numa possível fusão desses dois. E talvez a gente possa até concluir isso baseado no Vegeta e no Gotenks. Eu tenho bastante convicção, galera, de que o Goten e o Trunks estão no máximo no nível do Frieza na Saga Namek. Isso dá até um vídeo por si só, né? Mas por agora eu quero focar só no Kibitoshin, tá? Então, em escala de poder, o Kibitoshin é mais forte do que o Gotenks, só que é menos forte do que o Vegito. Tipo, tá ali no meio campo, sabe? Entre os dois ali, tá? Bota os dois na extremidade ali. Pra mim, o fato do Vegito ter a voz duplicada lá e o Kibitoshin não mostra que o Kibitoshin é uma fusão perfeita, enquanto o do Vegito seria tipo uma versão imperfeita e com tempo limitado, beleza? Então a minha conclusão é de que o Kibitoshin tava numa escala de poder realmente alta, chegando a ser até mais poderosa do que o Gotenks, mas ainda assim abaixo do nível do Vegito. O Majin Buu tá obviamente abaixo do nível do Vegito. E o nosso, inclusive, veja como foi, onde a gente mostrou como foi a luta do Vegito contra o Majin Buu, deixou isso bem claro. Tá aqui, ó, tá bem bacana isso aqui, assiste e veja como foi dessa luta completa. Então, baseado nisso, eu diria que sim, o Kibitoshin tava num nível bem equilibrado com o Majin Buu. Talvez um pouco acima, mas realmente a diferença entre eles não deveria ser nada assim tão grande a ponto de conseguir concluir sem pensar duas vezes. Tanto que depois que ele se fundiu, ele próprio chamou o Goku pra que eles depois lutassem juntos contra o Majin Buu. Ele não fez isso à toa, galera. Ele fez isso porque sentiu o quão forte ele tinha ficado. Mas mesmo assim, o Daikaioshin disse pra ele não fazer isso e deixar treta com o Goku. Então, por que ele fez isso? Bora lembrar que no momento em que o Kaioshin e o Kibitosh se fundiram, o Majin Buu tava com o Gotenks absorvido. Então, aquele não era um Majin Buu puro. Era um Majin Buu com um boost de poder gigantesco. A ponto de ele conseguir, inclusive, derrotar o Gohan na forma mística. Galera, isso é muita coisa. Além disso, o próprio Majin Buu mostrou que você não precisa ser mais poderoso pra vencer a luta. Houveram vários momentos ali em que o Majin Buu tava em desvantagem, né? E ele acabou vencendo a luta só por conta de toda a versatilidade que ele tem de poderes, né? Talvez se o Majin Buu tivesse absorvido o Kibitoshin, nem o Vegeta desse conta. Ele ia ficar muito poderoso. Então, eu realmente tendo a acreditar que o Kibitoshin era tão poderoso quanto a forma base do Majin Buu. Mas não há ponto de se igualar ao Majin Buu depois de ter absorvido o Gotenks. Mas vocês discordam? Não tem problema. Deixa o comentário aqui embaixo e me digam quem vocês acham que venceria uma luta entre Kibitoshin e Gotenks. E quem venceria entre o Goten e o Frieza, né? Da saga Namek. Comenta aqui embaixo também. Quero muito saber a opinião de vocês. Comenta e, logicamente, ativa o sininho se inscrevendo aqui, ó. Ó, você precisa estar com o sininho ativo. Sempre a gente conversando assuntos que você gosta. Por causa de vocês, fica todo esse feedback. Então é sempre importante uma troca, né, de conhecimentos. Eu aprendo com vocês e aprendo também com o canal. Tamo junto, até a próxima. Fui!